Sabe quem fez aniversário de dois anos? Aquele centro do GDF em Taguatinga que até hoje não abriu as portas. O prédio ocupa uma área de 178 mil metros quadrados e está só juntando poeira, viu? O espaço é super bem localizado, está a 100 metros de uma estação de metrô e de paradas de ônibus. Tem bicicletário e até um shopping com o centro de convivência. Mas foi inaugurado no apagar das luzes do governo Agnello em 31 de dezembro de 2014, último dia do mandato de Agnello Queiroz, que assinou um decreto dispensando o estudo exigido por lei para avaliar os impactos no trânsito. Resultado, com um habítice parcial, o prédio até foi inaugurado, mas o Ministério Público bateu o pé e a Justiça suspendeu tudo. E aí, o que deveria ser o centro administrativo do governo de Brasília se transformou num elefante branco que até agora já custou um bilhão de reais para as construtoras. Uma fortuna que vai ter que sair dos cofres públicos, ou seja, do nosso bolso. Era para ser entregue há dois anos atrás e até hoje nada. 14 torres de até 15 andares, estacionamento para 3 mil carros e um orçamento de 3 bilhões de reais. Uma obra gigantesca que traria uma possível solução para desafogar o trânsito nos horários de pico, mas ficou só na intenção mesmo. Dinheiro jogado fora, né? Foi do governo do Agnello e até agora está aí parado. Dois anos depois da inauguração da sede do GDF aqui em Itaguatinga e o prédio continua desocupado. O motivo? A falta de um estudo de impacto no trânsito, que por lei deveria ter sido feito. Mas na época, o governo resolveu simplesmente ignorar a regra. Existem algumas leis, normas que no Brasil funcionam, para outras não funcionam. Deve ser esse caso, né? Como é o governo, achou que não era necessário fazer um estudo do impacto do trânsito. Mas esse impacto do trânsito ajuda a todos para o planejamento, tanto do sistema de trânsito e tráfego, mas como também para o desenvolvimento urbano da cidade. Além de melhorar o trânsito nos horários de pico, a ideia do GDF era trazer 12 mil servidores para cá e economizar 114 milhões de reais por ano com aluguel de prédios. Mas por enquanto, não houve economia nenhuma. O consórcio da parceria público-privada já fala em cancelar o contrato. Já gastou mais de um bilhão na obra e não recebeu nada em troca. E a confusão é antiga. O estudo de impacto no trânsito do local ainda não foi concluído. E mover 12 mil pessoas para cá sem planejamento... É necessário que haja um estudo que se identifique quais são as alternativas, os ajustes nas programações operacionais do sistema ônibus, do sistema metrô. Data prevista para resolver o problema? O GDF não deu. Enquanto isso, o tempo passa. E aqui, o ditado, o tempo é dinheiro, não poderia se encaixar melhor. Por enquanto, não há previsão para fazer o estudo de impacto no trânsito e muito menos para a ocupação do prédio. Vamos ver se até no final desse governo do Hollenberg, né, sai isso aí. Tem esperança ainda? É a última que morre. E haja esperança, né? Como vocês viram aí na reportagem, o valor total do contrato chega a 3 bilhões de reais. A quantia envolve a construção e a manutenção do prédio. Este valor seria pago em 22 anos pelo governo. Mas tem um detalhe, viu? Como não há previsão para se fazer o tal estudo de trânsito, a concessionária responsável pela construção do centro administrativo até agora não recebeu nenhum centavo sequer e pediu a anulação do contrato. A Secretaria de Planejamento alega que está analisando o pedido da empresa. Mas o governo já adiantou o seguinte, vai tomar a decisão que for mais econômica. Economia é algo que não aconteceu até agora, né? Só prejuízo mesmo.